Olá gente, olha, eu acho que brasileiro tem que ser estudado, viu, porque o povo é muito criativo e muito esperto, brasileiro, puxa vida, você acredita que esse povo que invadiu esses terroristas que aparecem no Fantástico, invadindo o Palácio do Planalto, quebrando tudo, fazendo aquela quebrateira, são apaixonados no Lula, verdade, esses bolsonaristas aí, esses patriotas que invadiram o Palácio do Planalto, são apaixonados no Lula, e quem vai dizer isso, não sou eu não, é o próprio presidente, escutem. Ou seja, o cidadão tem o limite de não gostar das pessoas, tem o limite de não gostar de fulano ou de beltrano, mas ele não tem o limite de invadir o poder público, um patrimônio público e fazer a quebradeira que eles fizeram, não respeitaram nem a imagem de Cristo, aqui nós tínhamos um relógio que Dom João VI veio e trouxe para o Brasil, sabe, as pessoas não respeitaram nada, eles só respeitaram a minha sala. Um relógio que Dom João VI veio e trouxe para o Brasil, sabe, as pessoas não respeitaram nada, eles só respeitaram a minha sala. É a primeira vez que eu vejo um patriota derrubar um crucifixo de Jesus Cristo, Deus pátria e a família, e preservar a sala do Lula, são apaixonados pelo Lula. Gente, brasileiro tem que ser estudado, viu? Olha, eu vou dizer para vocês o que é uma fábrica de fake news. É assim, a esquerda produz uma crítica falsa contra ela mesmo e espalha para os bolsonaristas ou os patriotas. Os patriotas veem aquilo, ah, olha aqui, estão falando mal do Lula, vou compartilhar, aí compartilham. Aí, eles vão lá na checagem e falam, ó, é falso isso. Aí, o pessoal vai para a mídia e fala, esses pessoal dos patriotas são um bando de produção de fake news, eles fazem muito fake news, é uma fábrica de fake news, a gente tem que policiar essa internet. Eu acho, gente, que o brasileiro tem que ser estudado. achar o terrorista que invade o Palácio do Planalto e pegam uma imagem de Cristo, Deus pátria e a família, e joga Cristo no chão. Como é que é? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Esse é o lema dos bolsonaristas, não é? É o lema dos patriotas. Agora, esse bolsonarista vai lá, destrói a imagem de Jesus Cristo e preserva a imagem, as dependências do Lula. Vamos terminar mais um pouquinho? Eu acho que vocês têm que ouvir de novo. Não respeitaram nem a imagem de Cristo. Aqui nós tínhamos um relógio que Dom João VI veio e trouxe para o Brasil. Sabe, o pessoal não respeitaram nada? Eles só respeitaram a minha fala. A esperteza, quando é grande, ela engole o dono. Quem diz isso? Presidente Tancredo Neves, direto de São João do Rei, a capital brasileira da cultura. Para vocês, meus amigos, e fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês. Fiquem em paz. Até mais.